A Cabeça Brasileira Confere na Bíblia Para ver se está lá dito daquela forma Se é assim mesmo E se foi diferente Foge Porque o que vale é o que está lá Escrito A Bíblia, a palavra de Deus Não é assim? Porque tem que prevalecer Por que a Bíblia Católica É diferente da Bíblia Evangélica? É católica no sentido Da quantidade de livros Porque quando a Católica Assumiu a tradução Ela foi baseada nos livros canões. Depois do Conselho de Trento, Conselho de Nicea, e aí houve até culto para os mortos, culto a Maria. Tudo isso foi um acrescentar do Vaticano. Na Bíblia, acrescentou alguns livros apócrifos. O livro apócrifo quer dizer não canonizado, um livro que não é inspirado. E a Igreja Católica acrescentou. Então, em vez de sessenta e três livros, tem setenta e três livros e os acréscimos do livro de Daniel. E, se não me engano, o provérbio, o cântico, o Eclesiástico. Então, fizeram, além de colocar os livros apócrifos, fizeram os acréscimos. A Bíblia diz que não é para ter o exacréscimo. Por isso, os quarenta homens, volta ao tema, os quarenta homens inspirados por Deus, foi para escrever a Bíblia Sagrada. E ela foi reconhecida como os trinta e nove livros do Velho Testamento, que é reconhecido também pelo judaico. O judaico reconhece e nós reconhecemos. Nós podemos esquecer essa origem, a origem judaica. Então, depois, tem o Novo Testamento, que os judeus não reconhecem, que não aceitou o Messias. Então, serve para nós. Vocês estão esperando o Messias, se é o mesmo Jesus. Isso aí, depois, nós vamos ter que chegar a esse acordo, não há dúvida nenhuma. Inclusive, hoje, muitos judeus já são messiãs, já aceitaram o Messias. Graças a Deus, tem acontecido. Então, o que nós temos como Bíblia Sagrada, são os sessenta e seis livros do Velho Testamento, do Velho Testamento, do Velho Testamento, do 39 e do 27 do Novo Testamento. Os acréscimos vêm com a Igreja Católica. E todas as partes da Bíblia, elas se aplicam aos dias atuais? Sim, sim. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela fala o coração do homem, apta para corrigir, para exaltar, para instruir na justiça. Em relação aos apócrifos, volta aquele primeiro ponto. A comunidade não aceitou essas literaturas. Por quê? Porque um dos princípios da canonicidade, da aceitação, é que não poderia haver contradições. Em alguns livros apócrifos, que não são considerados inspirados ou sagrados, existem alguns erros históricos. Por exemplo, segundo a Macabeus 12, apresenta a oração aos mortos, que é uma contradição combatida no Velho e Novo Testamento. E o mais grave, pastor, é o Tobias, que o anjo mente. No livro apócrifos de Tobias, o anjo mente, o anjo constatou, não, isso aí não vamos falar dessa maneira, não. Quer dizer, então aceitou a tramitida. E nessa inclusão dos livros apócrifos, que não era aceito pela igreja cristã, houve uma influência de Agostinho, o qual tenta ali influenciar o concílio para que esses livros fossem incluídos, inclusive combatidos duramente por Lutero e os protestantes da época, que não aceitavam essas contradições. Jerônimo foi um que questionou duramente a inclusão desses livros, mas só foi acrescentado depois da sua morte. Então, qual foi o princípio dos livros apócrifos e a diferença da Bíblia católica à Bíblia protestante? É porque esses livros, para nós, eles não têm uma confirmação histórica, não foi aceito pela comunidade cristã, e também possui dentro do seu contexto heresias, erros históricos e contradições em relação a outros livros da Bíblia, que é um dos princípios. Um livro não pode contradizer o outro. Não é a Bíblia protestante que tem livros a menos. Acho que a gente sempre deve lembrar. Outros segmentos têm, se fizeram alguma inserção. Agora, mesmo tendo sido um livro escrito ao longo de todo um processo, ele tem a sua validade hoje, Antigo e Novo Testamento. Não há preeminência de um sobre o outro. A questão é que cabe uma interpretação sobre como isso se processa. Temos três etapas, em linhas gerais, no processo de interpretação. Leitura, que é a primeira observação, interpretação e depois aplicar para os dias atuais. Exemplo. Paulo diz em 1 Coríntios 14, 34, um exemplo de um texto. Que na igreja as mulheres não devem falar, mas devem estar sujeitas como ordena a lei. Que situação, Celeste? Como é que a gente ficaria? Complicadíssimo. Complicadíssimo. Mas Paulo, ele escreve para um contexto. Você tem a leitura, a interpretação. Essas mulheres eram mulheres que eram sacerdotisas, convertidas, que rapavam sua cabeça, colocavam ele em honra à divindade, Afrodite, se eles crescessem, haveria colheita. Se não crescessem, sem colheita. Novas convertidas no cristianismo, elas não poderiam falar até amadurecerem. Então, Paulo diz, essas mulheres que se converteram, implicitamente, se converteram de Afrodite, têm que ouvir até estarem maduras na fé. Então, eu pego a interpretação para aplicar. Qual é o princípio? O princípio é a ordem, o princípio é a decência, o princípio é a organização. O problema é que há pessoas que leem e aplicam o texto sem qualquer interpretação hoje. E, às vezes, de acordo com seus interesses, manipulação, etc. Finalidades, obscuras, muitas vezes. Por isso que a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado. A Bíblia é atualíssima. Perfeito. E o Velho Testamento, ele caducou? Não. Não. O Velho Testamento, ele é a revelação que aponta Cristo no Novo. Então, não é possível você ler um livro pela metade. Na verdade, Novo e Velho Testamento, ele se converse. Na verdade, não existe o Novo Testamento sem o Velho, né? A profecia veio sendo construída, é ali que nós entendemos a história dos judeus, é que nós entendemos o apontamento para o Messias. Se nós não tivéssemos hoje o Velho Testamento, nós não íamos entender a vinda de Jesus, né? As suas promessas. Qual seria o objetivo disso? Então, o Antigo Testamento, ele tem um valor histórico, tem um valor profético para nós, né? E é um conjunto. Não tem como você... Ah, não. Novo Testamento, eu vou me dedicar ao Novo Testamento, eu vou obedecer ao Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem o seu valor, foi o início das profecias e é um processo, como o Henrique falou aqui. A revelação, ela veio de um processo, o qual veio se culminar na vinda de Jesus, inclusive os Dez Mandamentos se encontram exatamente no Antigo Testamento. É, a história do Novo Testamento ficaria vaga, ficaria sem sentido, se não houvesse o Velho Testamento. Porque são as profecias, são os ensinamentos sobre o que iria acontecer. A própria vinda do Messias, a vinda do Messias, quem fala disso é Isaías. Quem fala o local é Miqueias, quer dizer, então, porque na série quem sabia, sabiam, sabiam, porque foi escrito. Então, a história de Deus no Velho Testamento, ela se completa no Novo Testamento. E onde é que o Novo Testamento vai prevalecer sobre o Velho? Porque a gente vai dizer, né? Mas, a graça de Jesus, a graça do Senhor, ela vai prevalecer, ela vai, o sacrifício agora já foi realizado por Jesus Cristo. E a gente vai ter um olhar para coisas que são feitas lá no Velho Testamento, mas que agora elas já não são mais ou necessárias, ou naquele mesmo, naquela mesma direção. Como é que é isso? É interessante, né? Há duas perspectivas. Uma primeira é que, na perspectiva dos anabatistas, historicamente, o Novo prevalece sobre o Antigo. Congregacionais e batistas assimilam essa perspectiva de que é uma preeminência do Novo Testamento sobre o Antigo. Já para luteranos, há o mesmo patamar de igualdade entre o Antigo e o Novo Testamento, porque para eles, lei é obediência e graça é dom de Deus. Então, perpassaria o Antigo e o Novo Testamento. Esse é um aspecto. Dependendo da denominação, ela vai ver teologicamente diferente. Mas, em linhas gerais, todos os protestantes, eles concordam que o Antigo apontava para o Novo Testamento. Todo o Antigo apontava para Jesus. Um exemplo básico são as festas. Você tem festas que aconteciam de tempos em tempos, festas semanais, como sábado, e festas anuais. Então, você pega a Páscoa, que falava de um cordeiro pascual. Paulo diz, Cristo é o nosso cordeiro pascual, em 1 Coríntios 5, 7. Pentecoste falava da fartura da colheita. Atos 2, 4 fala sobre a fartura do Espírito. Tabernáculos falava sobre os homens passando em tendas. João 14, 1 a 3 fala que nós moraremos no Tabernáculo Celestial. Todo ele apontava para Cristo. Então, o Antigo tem sua organização e é orgânico também com o Antigo Testamento, no sentido de que o Antigo está presente como o esteio e a base do Novo, mas o Novo embrionariamente está presente no Antigo. O Antigo caduca em relação ao Novo, mas ele não deixa de ter sua importância, conforme mencionou o pastor Eliseu. A gente guarda o Novo Pátrio. Mas todo o Antigo, ele é repetido, de alguma maneira, no Novo Testamento, por meio dos princípios que Jesus aponta ali por meio da sua vida. E essa revelação, ela é progressiva. Progressiva. Por isso que o Velho Testamento, ele tem o seu valor, deve ser lido, deve ser estudado, deve ser reverenciado, apesar do novo pacto que nós temos em Cristo. Mas esse processo da revelação, ela é progressiva. Ela inicia lá em Gênesis e termina em Apocalipse. Então, toda a palavra, ela é inspirada e é útil para a nossa vida cristã. É, Jesus, ele não veio abolir, destruir e condenar as leis do Antigo. Ele veio cumprir. Cumpriu, tem coisas que eu não preciso cumprir mais, Jesus já cumpriu para mim. Então, é que nem como o ritual do sacrifício dos animais. Bíblicamente, sim, sem o derramamento de sangue do animal, não havia remissão do pecado. O próprio Deus fez isso no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, eles se vestiram, suas togas eram togas do mato, de folhas. E Deus, então, sacrifica o animal, tira a pele do animal e faz o vestimento para ele. Esse é o ritual de Deus. Quando Jesus vem, ele faz esse ritual. Então, ele se torna o cordeiro pascal, morre, se sacrifica para não haver mais outro sacrifício. Deus não aceitar mais outro sacrifício porque Jesus fez nele o sacrifício. Então, ele pega todo aquele sacrifício que era do Velho Testamento e nele, então, fica a última expiação. Então, não há mais expiação porque Jesus cumpriu isso. Os rituais do Itolocal, do sacrifício, para a remissão de pecado, Jesus fez nele. Então, cessa aquilo que era do Velho Testamento em Jesus no Novo Testamento. Muitas vezes a gente parece entender que o Deus do Velho Testamento, ele não era gracioso, né? Que a graça, ela só vai acontecer ou ela só vai existir a partir de Jesus Cristo. Parece que o Deus do Velho Testamento era um Deus tão carrasco, né? Era um Deus, assim, tão exigente. Fuminava. Ele só fuminava, né? Ele era legalista e realmente parece que não existia a graça, né? E eu gosto de considerar que por isso mesmo ele diz, olha, eu amo tanto vocês. Eu sou tão gracioso também que eu vou agora ensinar a vocês como é que isso acontece. Eu vou dar a vocês, o meu filho, para que vocês entendam. Vou deixar que ele viva aí com vocês, para que vocês entendam melhor como é que isso funciona na prática, né? E aí Jesus vem de uma forma tão didática. A gente começa a... E é interessante essa questão da graça, Celeste. Nós podemos ver o amor de Deus, né? Em todo o livro do Velho Testamento, você pega, por exemplo, Adão e Eva peca contra Deus. Eles poderiam ter sido destruídos. Deus dá a oportunidade de expulsa eles do paraíso. Sofre a consequência do seu pecado. Depois você vê em Noé, né? A família retirada para tentar resgatar essa humanidade. Depois vem as leis, vem os profetas. Então Deus, no Velho Testamento, ele está em busca do homem. Em todo o tempo. Dando ele a oportunidade, tentando se reconciliar com ele, né? Mas o homem, assim, não chega a essa conclusão. E no Novo Testamento, Deus se faz homem. O verbo se faz carne, habita entre nós, por causa do quê? Por causa do amor. Mas no Antigo Testamento, nós encontramos o amor de Deus nessa busca pelo homem. A história é uma história de graça, né? Em Jesus, a abundância da vida. É uma história do próprio Deus, que eu acho linda, quando Deus diz, procurei um homem que se colocasse na brecha para eu não destruir a cidade. Quer dizer, Deus procurou um homem que orasse, que disse. E quanto ao zelo, a parte de Jesus também mostra um pouco de Deus do Velho Testamento. Na parte do zelo, quando ele chama os seus discípulos de homens de pouca fé, geração incrédula, homem perverso, Jesus está mostrando ali por causa do zelo pela obra. Então, por causa do zelo pela obra, ele chegou a ser ali rude, né? Chamando os seus discípulos de homens de pouca fé, geração incrédula, perversos. Não, me pareceu, caramba, é Jesus, é Jesus dizendo, por causa do zelo da casa do meu pai, da obra, eu sou essa autoridade. Então, não perdeu aquela autoridade que Deus exercia em vê-lo pelo seu plano, pela salvação do próprio homem, né? É isso aí. Ah, eu preciso ir para o nosso último intervalo já, gente. Já estouramos também o tempo. Vou ir para o intervalo e volto já, já. Ainda queria ter, ouvir de vocês, porque a gente tem tantas versões da Bíblia, né? É nova linguagem, antiga linguagem, mensagem, etc. Tantas versões da Bíblia, como lidar com isso? Tem uma melhor, tem uma mais adequada, tem uma que seja mais verdadeira do que a outra? Eu queria ainda ouvir essa pontuação de vocês, tá? Nos nossos comentários finais. Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim 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 Mais, mais paz de Deus pra mim